No tag de volta e rapaziada vamos para mais um vídeo, novidades hoje após essa derrota, amarga derrota do Grêmio para o Atlético Mineiro. Tem jogador insatisfeito, tem jogador negociando sua saída e também vamos ver um pouco do que foi falado aí pelo Bright White aí na saída da Arena no pós-jogo. Apaziada, também quero lembrar para vocês da Betano, a patrocinadora oficial aí do Brasileirão e da Copa do Brasil. Apaziada, vai lá na Betano, link está aqui no comentário fixado e tem aqui para vocês o cupom no tag, colocando esse cupom tu ganha um bônus de até mil reais. Faz lá teu jogo, confia que é a mais confiável, é a melhor e a maior do Brasil. Jogue com responsabilidade e óbvio, não vai te esquecer, você tem que ter mais de 18 anos. Apaziada, vamos lá então, falar sobre essas informações de hoje. Cara, Nathan Fernandes, o que acontece com Nathan Fernandes? Tá certo que não jogou bem, mas o Renato fez hoje uma sacanagem com ele, né? Vamos colocar isso aí como algo que não precisava. Pô, ele entrou uns 70 e poucos minutos e saiu logo depois. Sabe, ele não estava bem, beleza, mas queimou, é um garoto, né? É um garoto. Aí tu faz isso com um garoto. Já queima demais. Ele saiu muito sem graça. Ele passou por mim e pelos outros jornalistas ali na zona mista, passou de cabeça baixa. Totalmente arrasado mesmo. Então é um jogador que ou o Renato vai dar uma moral pra ele, pra ver se ele acorda, ou então ele vai ter que já começar a ver sua vida em outro lugar. Jogador do Grêmio está negociando a sua venda para o Botafogo. O Grêmio, né? Negocia a venda do jogador. Exatamente, é o volante, o jogador que vem da base do Grêmio. Lucas Camilo, 18 anos, Departamento de Futebol do Grêmio, está negociando a venda do volante para o Botafogo. As conversas estão bem avançadas e há a perspectiva de que a conclusão deva ocorrer agora na segunda-feira, que é a data do fechamento da janela de transferências. O jovem volante foi campeão do torneio Montaigu de 2022, realizado na França, sendo peça fundamental na seleção brasileira sub-17. Na atual temporada, Lucas Camilo tem apenas três jogos disputados pelo Grêmio, sendo dois compromissos na Copinha e um válido pelo Brasileirão sub-20. Então, o volante Lucas Camilo não jogará aí no profissional, né? E estará indo para o Botafogo. Rapaziada, temos também aí um pouco, um pedaço do que o Brayt White falou no final do jogo, da saída da zona mista. E eu coloquei aí, consegui capturar algumas falas dele. Então, vou colocar aqui para vocês darem uma olhada, que ele também estava meio insatisfeito aí com o resultado, e falou um pouco sobre os seus companheiros. Falou sobre o Monsalve, Falou sobre jogar junto com o Diego Costa. Então, vamos dar uma olhada agora no que foi falado aí pelo jogador Brayt White. Bora! Se eu consigo colocar aqui o som para vocês. Vamos lá! O Parto Grande pode ter perdido por se afobar, por sair do ataque. O que aconteceu com o Parto Grande e o Tomássio dos gols dele, Marte? Não sei. Claro que é um jogo muito difícil, com 10 jogadores. Mas controlamos bem o jogo. Estamos ganhando 2-0 e é uma decepção. Agora, como é que foi especialmente para você hoje a primeira vez, o primeiro contato com a Arena, com o torcedor público reduzido, menor, mas o torcedor veio e você, marcando e participando bem na frente? Foi incrível de marcar aqui. Me dá pena porque eu sei que todas as pessoas estão passando aqui no último momento. É uma pena que não podemos dar a vitória em nossa torcida. Que que ouve no óleo, Marte? Como? Que que ouve no óleo? Óleo. 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 Estou brancoso aqui no campo. Eu estou lutando na rua porque eu souiro recebido o Você puisquão para você Porque eu disse que o jujito brasileiro é muito bom então eu quero provar menos contigo. Boa! En relação a a Arena aqui, no caso era fashion que você... A gente está analisando o que é a Anja, o que é que, por vezes, dá uma dificultada na hora de dominar, na hora do chute também, muita pressa, e falar para o torcedor que vai de pressa. Muito bem, obrigado a Choron, a nossa parceira, que é vindo para este jogo. Agora, a gente só pediria desculpas para a partida da Rota, mas a seguir, não há mais coisas a fazer. Agora, a gente está vendo que, com a língua, você já está se adaptando muito bem, falando quase um português. Dentro de campo, você já passou pelo processo também de adaptação ao futebol brasileiro? Sim, creio que sim. Estou falando com meus companheiros e também no campeonato para esta adaptação. A língua é muito importante para mim, falar em português. E dentro do campo também, né? Claro que sim, claro que sim. Mas é mais fácil dentro do campo, porque futebol tem uma língua, então é mais fácil. E quais as suas primeiras impressões no campeonato brasileiro? Muito bem. Há muitos jogadores com muito talento, muito técnicos, mas está bem. Como é que está a sua adaptação em Porto Alegre? A cidade, você gosta? Já conseguiu passear? Já conseguiu fazer mais coisas por aqui? Sim, está bem no momento. Não vi muito, porque estou morrendo em um hotel, mas as coisas que vi estão muito bem. E a casa, Tricolor, o estádio? O que você achou da Arena conhecendo pela primeira vez? Está incrível na Arena e tenho ganas para ver quando está cheio. E como foi a cobrança no vestiário após este jogo de hoje? O que vocês falaram entre si para não se repetirem esses erros? É uma pena. Mas temos muitos jogadores muito bons. E só com trabalho. Sabemos que o Grêmio é uma equipe grande. Temos muita ambição. E eu disse que temos que lutar contra os liberadores. Hoje foi um golpe. Mas temos que trabalhar. Porque somos Grêmio. E o Grêmio tem que estar na Copa Liberadores. Então, Martins, você e Diego Costa, juntos no ataque, é algo possível, viável? Já treinaram também, jogaram, mas desde o início é algo viável? Renato, conversa com você sobre isso? Eu não sou treinador. Então, não posso dizer. Mas é fácil jogar com o Diego. Um jogador muito, muito bom. E eu estou preparado para fazer tudo que o treinador vira de mim. Eu quero perguntar sobre o Miguel. O Miguel tem encantado a todos. Ele tem encantado a torcida. E todos que têm visto jogar, comentaristas, analistas do futebol. Quais as primeiras impressões sobre o Miguel Monsalvo, que tem que sair muito bem por ser um jovem, em um país diferente do seu, e dar conta do recado? Sim, sim, sim. Tem muita qualidade. Muito, muita qualidade. E é um jogador incrível. Mas não podemos esquecer que ele é muito jovem. E necessita tempo. Então, não podemos colocar muita pressão sobre ele. E ele escuta muito vocês? Claro, claro. Falamos muito. E é um jogador com um futuro grande. Obrigado. Obrigado.